Olá pessoas, como vocês estão? Eu espero que bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e eu vivo aqui na Espanha. No meu canal eu coloco vlogs sobre a nossa vida, eu, meu marido e meus dois filhos. E coloco vídeos também falando de algumas coisas da Espanha, como as curiosidades da Espanha, o quanto gasta, como que é a vida, as qualidades, as coisas boas, as coisas ruins e tudo mais. Se você não está inscrito no canal, eu te convido para assistir o vídeo. E se você gostar, se inscreva no canal. Já sabe o que é colocando aí no botãozinho inscrever-se, ok? Aí você me ajuda e se ajuda. Tô muito vlogueira. Mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre quanto nós gastamos no mês aqui na Espanha. Quais são os gastos mensais? Então eu fiz uma cola aqui nos nossos gastos mensais, mais ou menos, porque, claro, tem mês que é mais, tem mês que é menos. Mas, normalmente é isso. Então, quais são os nossos gastos mensais? Água, luz, aluguel, lazer, mercado, internet, gás, saúde e escola. Então vamos começar pela água. Lembrando que, onde eu vivo, a minha comunidade, eu acredito que é por comunidade, eu não sei se é por comunidade ou por cidade. Aqui onde eu vivo, as contas vêm de três em três meses. Então, juntam três meses, chega a conta de água. Juntam três meses, chega a conta de luz. De água e de luz, normalmente. E tem algumas casas também, no caso a minha, eu tenho água, luz e gás natural. O gás natural é para o fogão, que é, aqui fala vitro, né? Que é o fogão, eu uso o fogão normal, de gás, de fogo. Vitro é aquela que é de energia elétrica, eu não tenho essa. E para o chuveiro, então, fogão e chuveiro, eu uso o gás, certo? Aí temos a energia elétrica, normal, e a água, normal. Então vamos lá. Água, eu vou dividir por mês, ok? Porque aí fica mais fácil. Mas aqui vem de três em três meses a água, tá? Então a água vem em média 60, 70 euros. Média, tá? Porque eu não sei, porque aí teve um mês que veio 200 euros o mês. Não sei por quê. A gente está tentando analisar o que aconteceu. Porque veio 600 para pagar, dividido por três, 200. Mas essa não é a média normal. Lembrando que nós somos quatro pessoas. Então assim, a nossa média que estava vindo é 60, 70, 75, por aí. Vamos colocar 75 para ficar o mais caro. Lembrando que nós somos uma família de quatro pessoas, ok? Então, 75 euros. A luz, também é uma média de 150, 160, por aí, tá? Aluguel. Aluguel, antes, quando nós entramos aqui, era 250, mas pagava anual. Então é mais barato. Agora já está por mês o aluguel. Não é mais anual. Então, 400 euros. Este que eu estou, mas os outros são mais caros. Então, os meus gastos, tá? Lembrando que nós não pagamos aluguel, porque o edifício, um dos donos, é meu sogro. Então tá tudo em casa. 400 euros esse, vou colocar para vocês terem ideia. Mas a gente não paga. Próximo, lazer. Lazer é muito relativo, porque assim, tem mês que a gente está no pique de fazer um monte de coisa. Tem mês que a gente vai dar. Então eu coloquei 200 euros de lazer. O que pode ser o lazer? A gente sai para comer, sai para ir no shopping, no parque, enfim, no cinema, ou em outra cidade, quando a gente vai, principalmente para a Granada. Mas eu acho que, assim, em torno de 150, 200 euros. Lembrando que no verão, somente, tá? Porque no verão, o sol fica até às 10 da noite, às 11 da noite. Então a galera que faz churrasco na praia, fica até tal. Lembrando que esses são os gastos, sim, vou colocar para o inverno, outono. No verão, a coisa muda. Principalmente água, luz, tudo muda no verão. Mercado. Mercado, normalmente a gente sempre gasta a mesma coisa. 100 euros. 98, 102, 100. 100 euros. É semanal, tá? Então o mercado mensal seria 400 euros. Porque aqui a gente compra por semana, a gente não compra por mês. Internet. A minha internet, da minha casa, o meu Wi-Fi, é só internet da casa. Então a gente paga 25 euros pela internet. Que é fibra ótica, pá, 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 pá. Porém, a maioria dos lugares, eles compram a internet já com o chip do celular. Então tá sempre ligado o chip do celular, a internet da casa, que também fica em torno desse valor. 30 euros, 40 euros, eu acredito no máximo. Não sei, não acho que seja mais, mas vou falar a minha. A minha internet é 25 euros. E duas linhas de telefone que a gente pode usar normal, 20 euros. Que também tem internet, ligação e tudo mais. E aí tem o gás, que é o gás natural. Que eu falei no começo do vídeo. Que é a luz, o banheiro, o chuveiro e o fogão. 25 euros, 20 euros no mês. Assim, não passa. Isso é pouco. Saúde, aqui. Temos a saúde pública. Porém, quem quiser pagar um seguro para a saúde privada, também tem. E aí tem de vários valores. Como aí no Brasil. Desde o mais barato ao mais caro. O bom do seguro, pra gente que é estrangeira, é que quando a gente vai pro Brasil, por exemplo, tem seguro que cobre os hospitais do Brasil. E, por exemplo, eu que sou de São Paulo, tem seguro que se eu fizer aqui, cobre o Albert Einstein. Ou o Ciro Libanês, por exemplo. Então, vale a pena. Mas eu não tenho. Porque eu acho a saúde pública daqui ótima. Tem as coisas que a gente dá uma falha, normalmente, que acontece. De um médico a gente pegar ruim. Mas isso a gente pode pegar no público ou no privado. Não tenho reclamação. Então, é gratuita a saúde. Ok? Ok. Escola também é gratuita. Porém, também tem privada. Mas aí a privada tem piscina, cavalo, tênis, barará, barará. A verdade é que a pública não deixa muito a desejar. Vamos dizer assim. Tem as atividades. Você pode fazer aulas extracurriculares. Então, eu não tenho problema. Então, vamos lá para os gastos. Fazer a continha de quanto dá por mês. Ok? Vamos lá. Água. Vamos fazer a conta? Sim. Vamos lá. Então, nós gastamos no mês 1.290 euros. Isso são os gastos fixos, né? Lembrando que pode ser que um mês a gente precise comprar uma roupa, pode ser que outro mês a gente precise comprar um remédio ou alguma coisa assim. Lembrando também que a farmácia aqui, ela tem convênio com a Seguridade Social, que fala aqui. Então, normalmente os remédios aqui são muito baratos. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros. Os que estão com o convênio. Seria aí a farmácia popular do Brasil. Agora, os remédios que não estão no convênio, eles são um pouquinho mais caros, mas também assim. Não é uma coisa exagerada. 10 euros, 15 euros. Que para a gente já é caro um remédio de 15 euros. Porque se você paga 1 euro no remédio, paga 15, já está caro. Mas, enfim. Normalmente os remédios são mais baratos. Ok? Eu espero ter ajudado vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e seu like. Beijo e a gente se vê até o próximo vídeo. Tchau!